Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 86, segunda, 5 de agosto. Ana Paula conversa com Rogério e diz que está muito feliz porque Marquinhos é seu filho. O fazendeiro conta que quer que os três formem uma família juntos. Rogério diz a Ernesto que quer fazer um teste de DNA para ter certeza de que Marquinhos é seu filho. Rosaura diz a Bruno que seus planos vieram abaixo com o fato de Marquinhos ser filho de Rogério e de Ana ter perdido o filho que esperava. Bruno conta que enviou um casal para que adote o menino e não será fácil que Rogério consiga recuperá-lo. Rosaura conversa com Ana Paula para dizer que se ela quer ficar com Marquinhos precisa recuperar seu marido e lutar por ele. Enquanto isso, Gustavo e Cintia discutem porque ele quer voltar ao povoado. Esta aborrecida questiona sobre seus motivos para voltar, se faz isso por ela ou para ver Ana Paula. Por outro lado, Rogério não permite que a entregue Marquinhos para outra família. Ele informa as autoridades que o menino é seu filho biológico. Maria diz a Márcia que a carta que estava procurando apareceu no quarto de Elias. Gustavo chega na fazenda para defender Cintia de Rogério. O fazendeiro fica indignado e furioso. Questiona o que ele faz ali. Cintia intervém e diz que Gustavo tem todo o direito porque é seu marido. Vanessa debocha de Ana Paula dizendo a ela que deve ser muito triste ter dois homens supostamente a amavam e ficar sem nenhum. Maria diz a Cintia que se casar com Gustavo foi o maior erro de sua vida porque ele ama Ana Paula. Rogério diz a Cintia que ele entregará sua herança, mas para isso terá que se divorciar.